Acalmar a palavra aqui que eu vou falar o terceiro ponto pra você aqui, pra você entender agora em quanto tempo seu nome limpa, tá? Falei o primeiro que é o quê? Você tem que ver a lista negra do Banco Central. Segundo, saber se a dívida já prescreveu. Aí você fez lá um acordo e você quer saber em quanto tempo seu nome vai limpar, amigo. Então vamos lá. Se o seu nome tiver no SPC, no Serasa, no Boa Vista, ele limpa em 5 dias contados do pagamento daquela dívida, tá? Agora, se você fez um acordo em parcelas, o seu nome limpa em 5 dias contados da data do pagamento da primeira parcela. Tem gente que gosta de enganar as pessoas, fala, nós só vamos limpar o seu nome depois que você limpar e pagar integralmente a sua dívida. Não, se for dívida de consumo, amigo, tem que ser 5 dias contados do pagamento da primeira parcela. Se o seu nome tá na lista negra do Banco Central e você pagou a sua dívida, o seu nome deve estar limpo em cerca de um mês. A lista negra do Banco Central, ela é diferente dos outros cadastros restritivos de consumo. Ela ganha uma colher de chá, porque ela é atualizada uma vez por mês, né? Então acontece o quê? Acontece que às vezes você pagou na véspera do dia da atualização, geralmente ela é atualizada dia 15. Então você pagou dia 14, não deu tempo mais de incluir o seu nome. Então você vai ter que esperar um outro ciclo, tá bom? Mas dentro de um mês, no máximo dois, o seu nome deve estar limpo. Não aceite nada diferente disso, tá? E agora, o terceiro ponto que eu tenho que ressaltar pra você é quando o seu nome tá protestado, tá? Você foi lá e pagou a dívida que tava protestado. E quanto tempo seu nome limpa? Depende de você, amigo. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar lá no credor que você pagou a dívida uma carta de anuência, tá? É uma espécie de um recibo, dizendo que você pagou aquela dívida, você vai ter que levar essa carta de anuência no cartório de protesto e vai pagar uma taxa ainda no cartório de protesto. Aí sim, o seu nome vai ser baixado no prazo máximo de cinco dias, tá certo? Então, esse é o tempo que você vai ter para limpar o seu nome quando você faz um acordo. Seja no Desenrola Brasil, no Serasa Limpa Nome, em qualquer lugar. Esse é o caminho que você vai perseguir, tá certo? Olha só, eu preciso alertar uma coisa pra você que vai fazer acordo no Desenrola Brasil, tá? O que que acontece, amigo? Ele está fazendo propostas aí, muitas vezes boas. Então, se você aplicar esse esquema que eu mostrei pra você, esses três pontos, e você avaliar que valeu a pena, vale a pena fazer um acordo com o banco, faça o acordo, amigo. Faça o acordo sim, tá? Mas olha só, você tem que estar ciente do seguinte. Às vezes ele te oferece um prazo muito grande e você aceita esse prazo, tá? Por quê? Porque você pensa, ah, vou pagar uma merrequinha. Mas isso, às vezes, não é legal pra você. Por quê? Porque você vai acabar que vai ficar sem crédito muito tempo, tá certo? Se você faz uma dívida lá de 36 meses, dificilmente você vai conseguir crédito nesses 36 meses. Por quê? Vou mostrar pra você aqui, ó, na lista negra do Banco Central que eu tava mostrando pra você, tá? Porque vai aparecer aqui o seu comprometimento com o crédito, tá certo? Então vai ficar aparecendo aqui no seu banco que você fez acordo que você tá pagando um acordo. Então, se você tá pagando um acordo, não significa que você resolveu o problema. Isso, os outros bancos ainda vão olhar com certo desdém disso daí, principalmente no começo das parcelas. Eles querem saber se você já tá pagando. Segundo, que às vezes você já comprometeu uma boa parte da sua renda. Vamos supor, você já ganha aí, vamos supor, 5 mil reais. Você fez 36 parcelas de mil reais. Então você pensa, pô, não é muita grana, eu consigo pagar isso daí. Mas, ó, você já gastou 20% do seu salário nisso daí, tá certo? Então você deve pensar muito bem, antes de fazer qualquer tipo de acordo, faça essa análise que eu mostrei pra você desses três pontos. Se você tá assistindo o corte desse vídeo, amigo, vou deixar aqui embaixo pra você assistir esses três pontos. Quer saber, primeiro, se a dívida tá na lista negra do Banco Central, também depois vê se a dívida já prescreveu, em quanto tempo seu nome vai limpar. Isso tudo é fundamental pra você que quer voltar a ter crédito. Porque todo mundo paga a dívida, amigo, vamos ser sinceros, é pra voltar a ter crédito, porque dó de banco ninguém tem, né? Então vamos aqui prosseguindo aqui com a nossa live, tá bom?